sua namorada é legal patolina como é estar apaixonado olha ainda bem que perguntou como saber se é amor ainda bem que perguntou pra mim o amor é igualzinho a um sunday que você pensa que não vai ter fim faz você se sentir firme relaxado e bonito igualzinho a um robô de 200 metros que a cidade está invadindo um robô exato mas você não é um robô do mal é um robô em busca de amor mas não tem muitos robôs 200 metros dando sopa por aí pra mar então você pega um monte de robôs menores e cola pra fazer uma robô gigante e aí vocês vão sair pra tomar café e no final do café vem o amor acredite é exatamente assim que chega o amor pra posso fazer uma pergunta então você e sua robô amante destroem a jeleca e sede inteira pois estão fazendo a sua dança e gostam dela de qualquer maneira e quando os exércitos do mundo chegam vocês vozem na sua nave e num doce abraço vão voando pro espaço porque a terra não está preparada para o seu amor e assim você sabe que é amor eu não entendi tá bom eu vou explicar de outro jeito é como se você fosse um sereio com 200 metros de altura eu não entendi tá bom eu vou explicar de outro jeito é como se você fosse um sereio com 200 metros de altura a procura de um sereio fêmea para amar quer dizer sereio não interrompe mas o oceano é um lugar imenso e não tem muitos sereios fêmeas e então pra aumentar suas chances você viaja para o shopping dos sereios do mar shopping dos sereios é onde peixes e moluscos buscam amor eu não sei o que que isso tem a ver com você acha um sereio fêmea que trabalha num quiosque vendendo capas para celulares e chaveiros personalizados você segura um dos espetáculos dela e ela já quer se derreter espetáculo o chefe dela fica com ciúme e se acerta com um tridente e mata você se acerta com um tridente e mata você e assim você sabe que é amor obrigado por explicar pra mim é eu sou bom nisso